A linha do tempo atualizada de todas as séries do universo de The Walking Dead, incluindo os novos spin-offs do Negan e da Meg, do Daryl com a Carol e inclusive do Rick com a Michonne. Agora sim a gente consegue atualizar qual que é a sequência temporal de todas as séries, incluindo as anteriores, qual que se encaixa em qual momento, qual que vem primeiro, qual que vem depois. E se você quiser saber, entender tudo de forma completa, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje tô de volta pra finalmente atualizar aqui um dos pontos mais importantes do universo de The Walking Dead, que é a linha temporal, né? Essa linha do tempo, a sequência de acontecimentos, qual série acontece em qual ano de apocalipse, como é que é isso. Agora a gente finalmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, terminou as primeiras temporadas desses novos três spin-offs aí de The Walking Dead. E com isso a gente consegue pegar e atualizar tudo na sequência. Então já deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação, que dá trabalho pra fazer e organizar, anotar, entender tudo sobre isso. E claro, se inscreva no canal, que a gente tá sempre atualizando muita coisa desse universo, que tem mais ainda pra ver. E é o seguinte, né? Caso você não saiba, essa aqui é a terceira vez que eu tô fazendo esse tipo de vídeo de linha temporal aqui no canal, exatamente. Já fiz, né? Lá nos primeiros anos do canal, se eu não me engano ali foi 2019, 2020. O primeiro vídeo atualizando só a linha temporal de The Walking Dead, série principal na época, como é que tava, como é que era a sequência de acontecimentos. Depois fiz um vídeo atualizando mais coisas sobre a série principal que estavam caminhando, mas agora incluindo War Beyond e Fear The Walking Dead, que é os outros spin-offs. Então atualizando mais do que a gente tinha nesse universo e a sequência em relação a essas séries. E agora que a gente entrou na nova fase de spin-offs, que já terminou a primeira temporada de cada uma dessas novas séries, vamos fazer outro atualizando tudo. Porque agora sim tem muita gente confusa, lembrando que as informações desse vídeo a gente coleta a partir de ambientações temporais que a gente vê no episódio, detalhes visuais, informações, e inclusive informações da própria produção também, confirmando cada coisa ao longo dos anos. Mas vamos começar aqui de uma forma resumida. Claro, com o início de tudo, com The Walking Dead série principal, Eu sei que Fear The Walking Dead mostram muito mais coisas ali antes, mais no início do que The Walking Dead. Mas ainda assim, The Walking Dead também, as primeiras cenas de The Walking Dead são no primeiro dia de Apocalipse. É o dia que começa tudo. É, essa série começa a partir daí, dá uns saltos temporais. A gente tem muita coisa de saltos temporais que são explicadas aí durante esses vários anos de The Walking Dead. E de forma resumida, a série principal termina em aproximadamente 12 anos e 4 meses de Apocalipse. É mais ou menos isso que a gente tava ali nessa cena, quando o Daryl deixa os portões de Commonwealth pra sair pra procurar o Rick, procurar mais coisas. Quando o Judith e o Rick Jr. ficam esperando ali nos portões de Commonwealth pra ver se alguém vai voltar, quem é que vai voltar e essas coisas. E assim, guardem essas informações, tanto do Daryl quanto da Judith e do Rick Jr. Porque elas são importantes pra explicar sobre os spin-offs depois. Mas agora, saindo de The Walking Dead, a série principal, vamos pra Fear The Walking Dead. A série aí de oito temporadas e que também começa no primeiro dia de Apocalipse. Começa mostrando esse primeiro dia em um pouquinho mais de detalhes, mas não tanto assim. E que com o passar dos anos, teve diversos saltos temporais, diversos acontecimentos. Sai personagem, entra personagem. E terminou em 2023, em um momento temporal, até que próximo do final de The Walking Dead, só que um pouquinho antes, né? Por volta ali de onze anos e nove meses de Apocalipse. A gente tava nessa cena, quando a Alicia voltou. Tá se juntando com a Madison, inclusive com a filha do Troy ali, que se junta com as duas. E elas tão indo em direção a Los Angeles pra poder seguir a vida pra lá. E assim, a gente não sabe se algum dia a gente vai voltar a ver essas personagens, mas é mais ou menos ali que isso termina. E a gente tem que seguir pra atualizar do outro spin-off, que foi um bem momentâneo e que você passa no período curtinho ali também, de duas temporadas, né? Eu tô falando de The Walking Dead World Beyond. É que o início da primeira temporada dessa série está ali por volta de dez anos de Apocalipse. Inclusive mostra, né? Uma comunidade que tá tendo um evento ali em homenagem, né? Aos dez anos da queda do mundo. Sendo que essa série termina na segunda temporada em um momento temporal por volta de dez anos e sete meses de Apocalipse. É o momento que vemos que Jades finalmente voltou pra República Cívica, agora com o Silas, o garotinho lá que ela vai fazer ele virar soldado. O mesmo momento que Hope e os cientistas que fugiram do CRM estão ali agora numa faculdade, nos restos de uma universidade, trabalhando e pesquisando em cima de um fungo que pode aumentar a decomposição dos zumbis. E também é nesse mesmo momento que Iris, Elton e Aisha chegam em Portland pra avisar sobre a ameaça do CRM. Pois é, e aí sim, finalmente, a gente pode entrar no ponto dos três novos spin-offs. As três novas séries que agora sim, desde 2023, passaram, terminaram suas primeiras temporadas. E a sequência pra gente poder falar dessas séries já começa com uma que acabou agora, próximo do momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô falando de The Walking Dead, The Ones Who Live, a série de Ricky e Michonne. Pois é, meu querido, essa série tem diversos flashbacks de momentos temporais dos primeiros anos que o Rick tinha chegado nesse grupo, que tinha levado ele. Na série temos cenas desde os primeiros meses que ele tinha acabado de chegar nesse grupo com a Jace que tinha se recuperado dos ferimentos. Lembrando que o CRM levou o Rick de The Walking Dead num momento temporal ali por volta de quatro anos de apocalipse. Isso é mais do que confirmado há vários anos. Então, essa série tem cenas dos primeiros meses que ele tinha chegado, dos primeiros cinco anos que ele tinha chegado, seis anos depois que ele tinha chegado, sete. Sendo que na linha temporal principal, né, o presente dessa série, que é quando o Rick se encontra com a Michonne, que é onde começa a acontecer a história, que estamos em um momento por volta de doze anos e alguns meses de apocalipse. Não é preciso quantos meses, porque a gente não sabe exatamente qual que foi o período exato que a Michonne passou com o Net, né, que a gente vê no segundo episódio ali, se recuperando dentro daquela loja após os efeitos do gás. A gente tem uma confirmação que foi mais de um ano, mas a gente não sabe se foi um ano e um mês, um ano e dois meses, três. Por enquanto, não tem essa confirmação. Então, a partir desse encontro dos dois e a missão principal deles durante essa série, estamos ali doze anos e alguns meses de apocalipse. Aí temos todo o desenvolvimento dessa história deles, até a tentativa de fuga, as questões de traumas, até o episódio seis, onde eles explodem parte da liderança do CRM e podem seguir sua vida. Tudo isso acontece num período de algumas semanas, alguns poucos meses no máximo. Sendo que temos a grande cena incrível, emocionante e sensacional, né, no final ali do encontro do Rick com as crianças, reencontrando a Judith, conhecendo o Rick Jr., que é o seu filho, que já tem oito anos. Aquilo ali acontece em algum momento por volta de doze anos e seis meses de apocalipse. É, já acontece após o final de The Walking Dead. Mas pouco tempo após o final de The Walking Dead, óbvio que a Judith tá crescida aí, mas é porque a atriz, né, tem uma crescida. Na vida real foi mais tempo de espaço ali pra gravar. Mas nessa cena já tinha alguns meses que o Daryl já tinha deixado como um elf, já tava sumido sem voltar. E provavelmente nesse mesmo momento fazia pouco tempo que a Carol tinha deixado como um elf pra ir atrás do Daryl, preocupada. Sendo que, como eu já expliquei aqui no canal, tudo tende pra que essa cena que a gente vê na série do Daryl de flashback, antes dele parar na Europa, quando ele ainda falou com a Carol no rádio e ela tentou falar que alguém voltou, tudo indica que ela não tava tentando falar sobre Rick e Michonne voltando aqui. Porque senão ela tinha falado com mais ânimo, tinha sido a primeira coisa que ela tinha avisado aqui. E outra coisa que ela não iria sozinha e sem muito equipamento atrás do Daryl na Europa, igual vai ser mostrado na segunda temporada. Então tudo indica que Carol deixou o common elf pra ir atrás do Daryl antes mesmo de Rick e Michonne voltarem. Mas aí a gente tem que seguir pra próxima série na linha temporal, que alguns acontecimentos dessa série acontecem antes do Rick e Michonne voltar, e outros, mas no geral a maioria é depois. Por isso eu coloco aqui, eu tô falando de The Walking Dead Daryl Dixon, a série do Daryl que ele vai parar na Europa. E é, com base nos episódios e as explicações que a gente tem, eu falei pra lembrar lá do final de The Walking Dead, né, Daryl deixou o common elf pra procurar o Rick e a Michonne, e procurar outras novas coisas, num período por volta de 12 anos e 4 meses de apocalipse. E o que dá pra entender pela série dele, e o que ele conta pra personagens e outras coisas, é que ele passou meses vagando pelos Estados Unidos, passou por vários estados, vários pontos ali, até ir parar no Maine, onde ele conheceu um grupo suspeito ali, que ele fez uma troca, né, de buscar zumbis pra eles, em troca de conseguir combustível pra que ele pudesse voltar pra casa. Só que ele envolveu em uma treta. Aí é revelado que esse grupo tem uma associação com a líder do Poder dos Vivos, que é o grupo de inimigos da da França, e que eles têm um navio gigantesco que transporta zumbis, e pessoas, de verdade, pra dar de comida pra esses zumbis, entre os Estados Unidos e a Europa. E é assim que Daryl é enviado pra Europa. Sendo que, no episódio 1, quando ele já chegou ali, quando começa essa história, estamos ali por volta de 12 anos e 8 meses de apocalipse. E sim, nesse momento, Carol já tinha saído pra poder ir atrás do Daryl. Nesse momento, mesmo no primeiro episódio, quando ele conhece as freiras e tudo, mas Carol já tinha saído de Commonwealth preocupada, porque já tinha tempo da ligação. E também Rick e Michonne já tinham voltado pra casa. Só que o Daryl não sabia, nem tinha como saber. Eu sei que é confuso, né? Mas é essa a explicação correta. E aí, voltando pro decorrer dessa série do Daryl, pegando todos os acontecimentos da primeira temporada, até ele conseguir, em uma certa forma, escapar da vilã ali, e chegar na tal da base da União pela Esperança, concluir essa primeira missão, tudo isso acontece num período entre 1 a 2 meses, né? Essa primeira temporada da série do Daryl acontece mais ou menos aí, e então, tipo, ela termina no momento entre 12 anos e 9 meses a 12 anos e 10 meses de apocalipse. Esse momento do final, que ele decide não voltar pra casa por enquanto, porque o grupo ali, família nova que ele fez ali, corre perigo ainda, e a família dele nos Estados Unidos ainda tá tranquila, nesse momento, Carol já estava a caminho pra poder encontrar ele, provavelmente vai mostrar que pouco tempo depois disso ela chegou. E ali, o Rick já tinha voltado também, mas o Daryl não sabia, e provavelmente a Carol também não sabia. Ambos já tinham perdido contato com a casa deles há muito tempo, né? Mas aí a gente tem que seguir, seguir pra próxima série, que essa aqui já acontece bem depois, foi o primeiro desses novos spin-offs, mas é o mais na frente. Tô falando da primeira temporada de The Walking Dead Dead City, a série do Negan e da Maggie, a missão deles é em Nova York, pra resgatar o filho da Maggie, que é o Herschel. Pois é, esse aqui é o dos novos spin-offs mais difíceis de tornar preciso o momento temporal, por quê? Porque de início, antes de produzirem essa série, a produção tinha confirmado que ela ia se passar dois anos após o final de The Walking Dead, ou seja, uns 14 anos e quatro meses de Apocalipse, mas depois que produziram, e quando tava passando a série, a produção e os atores apareceram pra confirmar que essa série acontece, na verdade, em algum momento, entre cinco e seis anos após o final de The Walking Dead. Ou seja, todos os acontecimentos da primeira temporada dessa série acontecem entre 17 e 18 anos de Apocalipse. não dá pra precisar qual momento, mas é a que tá mais avançada no tempo, avançada no tempo no geral, né, porque a gente tem uns episódios perdidos aí, por exemplo, de um outro spin-off que tem avançado. Vamos falar, né, porque é bem diferente, momentos temporais, mas tem que falar de Tales of The Walking Dead, que é aquela série que saiu em 2022, série antológica, que tem um episódio sobre cada história diferente, e indo na sequência, assim, temporal, temos primeiramente o episódio dois dessa série, que é um dos conceitos mais diferentes de The Walking Dead, uns odeiam e outros até que gostam, mas esse episódio e os loopings dele acontecem no dia 1 de Apocalipse, no primeiro dia onde tudo começa. Na sequência, temos o episódio 1, que é o episódio que tem a participação do Terry Crews, né, que é o Julius de Todo Mundo Odeio Cris. Esse episódio, toda a história dele, que é até um pouquinho interessante, né, acontece ali quando estamos em um ano e seis meses de Apocalipse, mais ou menos. Na sequência, episódio 3, que é o episódio que mostra o passado da Alpha, a líder dos Sussurradores de The Walking Dead. Esse, pra mim, é o melhor episódio de Tales até então. Quando ele acontece, né, nessa sequência de história aí, estamos por volta de três anos e seis meses de Apocalipse. É mais ou menos essa época que isso aqui se passa. Episódio 4, né, na sequência, que é o do cientista que tá estudando o comportamento dos zumbis e outras coisas. Antes, né, a galera achava muito que esse aqui seria o episódio mais avançado no tempo, mas o próprio episódio deixa claro. E depois a produção, inclusive, confirmou, né, ele se passa alguns meses ali após dez anos de Apocalipse. Seria ali uns dez anos e sete meses de Apocalipse que acontece essa história. Na sequência, episódio 5, que é a história do Davon lá, né, aquele cara que tá na comunidade no Maine e a comunidade que fala francês, porque é uma região que a galera fala francês, divisa com o Canadá, que o pessoal quer matar ele, mas ao mesmo tempo tem um monte de alucinação, ele não lembra de muita coisa, aquela loucura toda. Pois é, esse episódio aqui acontece ali por volta de 15 anos e seis meses de Apocalipse. Aqui, de fato, a gente tá num momento temporal bem avançado, só que nada, até o momento, nada do universo de The Walking Dead bate o que é o episódio 6 de Tales of The Walking Dead, em um momento no futuro, assim, temporal. No caso, né, o episódio Ladona, Ladonha, não sei a forma que eu ia pronunciar, esse episódio aqui. O próprio episódio não dá indícios de qual momento temporal, mais um ponto, é que não mostra eles encontrando zumbis reais, a não ser pelas alucinações, é um episódio total viajado, pra mim é o pior episódio de Tales, mas a produção tinha confirmado anteriormente que um dos episódios de Tales se passaria em 35 anos de Apocalipse e todos os outros não se enquadram nisso, ou seja, esse aqui é o episódio que se passa em 35 anos de Apocalipse e de fato não dá pra saber se tem muito zumbi no mundo ainda ou se nesse momento já não tem quase nada. É possível que não tenha quase nada porque a gente nem vê, mas o episódio é fraco, né? E eu sei, muita gente já vê nesse vídeo e vai falar Ah, Jovento, mas você esqueceu dos web episodes, né? Os episódios web que soltaram perdido. Pois é, a gente tem o The Oath que aparece a mulher lá que cuidava do hospital onde o Rick ficou internado em coma esses anos. A gente tem o Thorn Apart que é a história da zumbi da bicicleta e como é que ela virou a zumbi da bicicleta lá de The Rock and Era, aquela que o Rick acha no primeiro episódio. E a gente tem vários outros como Cold Storage, Red Machete, tem os de Fear também que é o Voo 462, The Passage, Altea Tapes, as fitas da Altea e o Dead in the Water que é o do submarino. No geral, todos esses web episodes acontecem ali no primeiro ano de Apocalipse, no máximo pegando alguns primeiros meses do segundo ano de Apocalipse. Mais ou menos isso, só pra deixar bem resumido e explicadinho. É, coloca nos comentários como é que você acha, né, que os personagens de The Walking Dead agora vão se encontrar já que tem uma distânciazinha temporal ali. Fique ligado que eu vou continuar atualizando sobre esse universo, vai ter mais temporadas dos outros spin-offs que eu falei. Deixa o like, se inscreva no canal pra você não perder nada. E no mais é isso aí, um abraço. Fui! Fui!